Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Um frete que sempre impressiona é a movimentação de aeronaves. Os caminhões levam desde ultraleves até naves espaciais. Uma operação que ficou famosa em todo o mundo foi o transporte do hidroavião H4 Hércules em 1946 nos Estados Unidos. Na época, não existia nada igual. Tinha 67 metros de comprimento, 98 de largura e pesava 114 toneladas. Mobilizou uma série de carretas. Atualmente, a francesa Airbus também precisa dos caminhoneiros para fabricar o A380, seu enorme avião de dois andares. Como as peças principais são imensas, é preciso usar reboques com até 20 eixos para percorrer os 200 quilômetros finais até a fábrica. Quando uma aeronave se acidenta, por incrível que pareça, ela costuma ir de caminhão até a oficina. É o guincho mais caro que existe. No início do ano, um Mercedes-Benz Actros fez uma viagem assim. Percorreu 750 quilômetros na Alemanha, levando um Airbus A320. Em 2012, até os ônibus espaciais precisaram da ajuda dos brutos e de carretas com até 160 rodas, depois que foram aposentados. Numa operação que custou dezenas de milhões de dólares, eles foram enviados para museus na Flórida, Califórnia, Virgínia e Nova York. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.